Opa, as águas devem descer ali numa carreira mesmo, olha aquele caminho ali, ali deve ser água, ali deve ser uma trilha, né? Qual a hora de ter esse bolo, morar nesse campo, e se as águas desse aqui, olha esse bolo não, as cansa a suba só que desse Ai as casas seguem até lá ainda, lá pra trás Queria ver esse bolo, esse bar perto da minha graduate Como é? Oxi Vamos colar uma pedra que vai montar aqui tudo. E... Não é necessário chover dele castanho de mesa. É, oi, oi. Eu acho que ela já levou, porque ela disse que já estava levando ele, ela levou na casa do velho, eu não sabia que estava em casa, a gente já está saindo daqui. É bonita aqui, né? Uhum. Vamos em passear. Agora é.